Seresta da Clecinha Que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir sabo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir sabo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Tax, 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 tax Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado